É... É... Nossa, olha onde a gente nasceu, velho. Espera aí, vem, vem, vem. É você subindo? Pô, sou eu, sou eu. Fecha a porta? Pode fechar. Acompanha, acompanha, rápido. Espera aqui nesse cara, espera aqui. Lá para ativar. Olha o laser roxo ali que eu vi. Olha ele aí, bota. Não dá pra ver uns desse tamanho da parede, velho. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Falta de jogar de dois é isso, mano. Você... Você não sabe quem que é quem. Por isso tem que pegar pra lado. Um... É. E aí Na... E aí, tem hoje, nós estamos com a primeira de 46 dias que eu vou jogar. A gente começa a faculdade agora bem se bem. A gente começa a faculdade. 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 A gente começa... A gente começa... A gente... A gente começa... A gente... A gente começa... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai vir aqui, cuidado. Eu tô olhando aqui, hein. Pode parar lá. Vai vir aí. Vai vir aí. E aqui também. Eu tô olhando a porta lá, hein, mano. Se entrar aí, me pega. Tá. Nossa, tá aqui no ponte. Entrou, 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 bobo. Matei, matei. Matei, matei. Tem mais um. Tem mais um aí, bobo. Mais um. Matei. Caralho, velho. Jogo desgraçado. Você que tá correndo? Não. Onde que é? Onde que é? Aqui na esquerda? Matei, matei. É você? É você. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Beleza, beleza, beleza. Mais um. Marota aí, que eu tô sem bala. Tá na porta. Matei, matei. Relaxa. Vou lá fechar a porta. Vou colocar de... Você fecha a porta que eu vou marcar atrás. Tá, pode vir no chatinho. Você fez o que? Liga de olho no... De ouvir da tenta, hein? Uhum. E aí? Eu não sei, não sei o que é isso que eu vou fazer. Um abraço. Está bem. Um lado, um lado. Quem abriu porta? Eu não fechei. O chapa vai esquentar, hein, Bob? O chapa vai esquentar de frente para você na corda. O chapa vai esquentar de frente para você na corda. Não tem como eu vim por baixo não, né? Me pegar por trás na escada. Fecha a porta. Lá de baixo? É. Tá fechada, tá fechada. Não, se você ouvir, abrir porta. Fica dentro. Você tá andando? Tocando carregador. Matei um. O outro tava vindo, você matou? Não, não. Tá meio barulho. Tá meio barulho. Tocando carregador. Ali, já se você potra. A cara vai esquentar de frente para você na corda. Ah, ó! Eu acho que foi, 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 o que tava sentado na porta, aham? É, recarreguei, tô descendo. Você não, subiu. Morre, desgraçado! Caralho, véi! Que isso, mano? Cinquenta tiros no cara, véi? Calma aí, você tá vejeando aqui a porta? Quem tá subindo escada? Eu vou descer pra te ajudar. Você tá onde? Eu sou eu aqui. Ah, beleza. Agora eu não sei se tem mais. Eu matei. Nossa, mano, que que é isso? Que tem cinquenta tiros no cara, véi? Tem perigo de vindo aqui onde você tava aqui em cima não, né? Tem. Vou fechar a porta então. Fechei. Dá a cara não, dá a cara não. Não tem mais, não tem mais. Deixa ele vim, deixa ele vim. Sem bala. Vou fechar a porta aqui. Já tem muito tempo não, hein, Bob? Dezesseis minutos só. Acabou minha bala, nossa senhora. Ele tá lá na porta. Dei muitos tiros nele, véi. Dei muitos tiros. Nossa, ele tá aqui. Aqui. Cara, eu acho que dá pra lutear isso aí e meter o pé já. Tá. Vou descer, hein. Vou descer. Vai. Vamos pra aí? Eu tô me curando porque quebra o meu braço. Tem mais ou cê matou? Não tem. Não sei se tem mais não. Não tem mais braço que eu me curar. Beleza. Vai, eu tô... E as balas aí? Tá acabando. Não mostra a quantidade que tem, mas tá acabando. Vou ficar de trás da porta. É. Tô ful, ful, ful. Tô dentro do elevador de esperando. Cadê ela? Tá aqui no ponto de serve. Tô segurando aí que esses cap estão vindo. Ah, não. Vambora, vambora, vambora. Não quero isso não, não quero isso não. Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Morrei por causa de uma arma. É, vai pro cagão, mano. Vambora. 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 Ciduã. Puta, tava tudo vindo aí já. Cego. Ai, ai. É, pô, eu gosto do neve no mapa. Eu gosto dele pra dar XP, pô. Uma louca. Obrigado.